Para muitos trabalhadores, a notícia da liberação dos saques nas contas inativas do FGTS veio em boa hora. Ajuda a pagar umas continhas, né? Vai aliviar a despesa? Vai, vai ajudar. Vai ser ótimo, nesse momento desempregada vai ser uma mão na roda, vai ser muito bom. Mais de 10 milhões de trabalhadores em todo o país possuem saldo nas contas inativas do fundo. A previsão é que eles possam sacar o benefício a partir de março. Essa advogada trabalhista explica quem tem direito. Todo empregado que tiver seus contratos de trabalho encerrado até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador que pediu demissão de um outro emprego em 2015, ele está trabalhando atualmente, ele pode buscar esse benefício? Sim, desde que o contrato anterior tenha sido encerrado ao final de dezembro de 2015 e que esta conta tenha saldo. Porque quando o trabalhador é demitido sem justa causa, no ato da rescisão ele já faz o levantamento desse depósito. O trabalhador que quiser saber se tem ou não saldo a receber, tem que procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Ele também pode acessar o site do banco ou usar o Internet Bank. É possível ainda baixar o aplicativo do FGTS para celulares ou ir a um caixa eletrônico e acessar as informações da conta inativa usando o cartão do cidadão. Primeiramente, ele deve tirar o extrato para saber se a conta tem saldo ou não. Segundo, ele pega um documento pessoal com foto, carteira de trabalho, o número do PIS, do NIT e do PASEP e vai a uma agência para fazer o saque. De acordo com o calendário que será liberado amanhã. Antes, sacar o FGTS só era possível para alguns casos específicos, como por exemplo, comprar a casa própria ou em caso de doença. De acordo com dados oficiais do governo federal, atualmente há 18,6 milhões de contas inativas, ou seja, que estão sem nenhuma movimentação há mais de um ano. E o saldo disso é de 41 bilhões de reais, dinheiro que está só esperando o trabalhador que tem direito a esse benefício. De acordo com dados do FGTS, cerca de 100 mil trabalhadores têm saldo superior a 17 mil reais. A grande maioria, 94%, tem no máximo 3.500 reais. O governo federal quer com a nova medida aquecer a economia do país. Isso aí vai ser, na verdade, um socorro para a economia brasileira agora que está totalmente defasada com a situação econômica atual que nós vivemos. O superintendente do Ministério do Trabalho em Goiás diz que é preciso que o trabalhador tome alguns cuidados para não cair em golpes. A quantia que o governo tem a pagar os trabalhadores é uma quantia exorbitante, muito alta. Então a gente pede que todo cuidado é pouco. O trabalhador deve se dirigir pessoalmente à agência da Caixa Econômica para verificar o seu saldo do FGTS. Ele não precisa de intermediação de ninguém, ele não precisa de agenciador para ir à Caixa Econômica. Ele pode ir diretamente à Caixa Econômica e os trabalhadores que tenham conta na agência da Caixa Econômica vai ser depositado diretamente esse valor na conta dele.